e combate ao uso de crack e outras drogas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu passo a presidência ao deputado Luizinho para apreciação de projetos da minha autoria. E aí Qual que é o professor? Projeto de lei, o Judal, o Instituto de Judal, o Deputado... Para assegurar, a lei tem que ler? Vamos suspender a reunião por uns minutos. A senhora da Sheila, sobre a mesa, o requerimento de retirada de pauta do PL 1017 de 2019. Em votação, o requerimento, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a segunda fase, em discussão, o projeto... Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação. A votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei, 2619 de 2021, turno único. Declara de utilidade pública a comunidade terapêutica pedra fundamental reciclando almas. Concede no município de Juiz de Fora, a autora, deputada delegada Sheila, parecer pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Leandro Genaro, de 29 de 4 de 2023. Em discussão, o projeto, não havendo o que eu queira discutir, em cesse a discussão, em votação, o projeto, aqueles que permaneçam pelo processo, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Os deputados... Deputada Sheila, como voto... Voto sim. Deputada Chiara. Voto sim. Luiz, voto sim. Aprovado. Projeto, salvo emenda. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, pelo processo nominal. Deputada Sheila, como vota? Voto sim. Deputada Chiara, como vota? Voto sim. Eu voto sim. Aprovada a emenda. Número 1. Devolvo a presidência à deputada Sheila. Agora, em votação, em turno único, em discussão, o projeto de lei 3.003 de 2021, que declara de utilidade pública a associação Casa Up, com sede no município de Carmópolis de Minas. É o relator, deputado Luizinho. O parecer é pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, em votação, pelo processo nominal, como vota o deputado Luizinho. Voto sim. Como vota a deputada Chiara. Voto sim, presidente. E eu voto sim. Aprovado o projeto. Agora o próximo. Projeto de lei 35.49 de 2022, declara de utilidade pública a associação Amar, resgatando vidas. Com sede no município de Água Boa. Relatoria da deputada Chiara Biondini. Projeto está em discussão. Ninguém. Encerrado a discussão. Em votação. Pelo processo nominal, como vota o deputado Luizinho. Sim, voto sim. Como vota o deputado Chiara. Voto sim. Meu voto é sim. Aprovado o projeto. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa e os requerimentos. Requerimento de minha autoria, junto com a deputada Marli. Ah, são todos, não é? Deputada Chiara Biondini, Leandro Genaro e o deputado Luizinho. Providência para a criação do concurso de redação estadual Juntos contra as Drogas, com premiação para os alunos. Uma iniciativa que busca integrar a comunidade estudantil para tratar da importância da educação na prevenção e no combate ao uso de drogas, a ser promovido pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, o requerimento de autoria da deputada Leportela, seja formulado o voto de congratulações com a Associação Grupo Sarai, por promover a recuperação de dependentes químicos através do acolhimento integral. Requerimento em discussão. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Agora, eu passo a presença ao deputado Luizinho, para colocar em pauta requerimentos da minha autoria. Com a palavra, deputada delegada Sheila, para a apresentação dos seus requerimentos. Pode ler tudo e votar em conjunto, não é? audiência pública para debater e difundir os recursos existentes no Instituto de Criminalística da Polícia Civil, no que tange à elaboração de laudos da identificação de drogas no Estado de Minas Gerais. seja realizada uma visita técnica ao Instituto Médico Legal, no município de Belo Horizonte, para conhecer os recursos destinados à constatação dos óbitos relacionados ao uso e consumo de drogas ilícitas. E também uma visita técnica dessa comissão, para conhecer mais sobre a vacina terapêutica para o tratamento da dependência de cocaína em crack em desenvolvimento na UFMG. Os requerimentos... Eu devolvo a presença ao deputado Luizinho. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam continuam como estão. Aprovado. Aprovados. Devolvo a presidência à deputada delegada Sheila. Sobre a mesa, o relatório da visita por essa comissão em 8 de maio de 2023. Participou da visita a deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas, e acompanharam Gerson Coelho Cavalcante Júnior, coordenador da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, e demais membros. A deputada reconheceu a importância do trabalho realizado no Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para a identificação de novas substâncias psicoativas e, consequentemente, para o combate ao tráfico de drogas no Estado. Se comprometeu a envidar esforços para tentar sensibilizar o atual governo quanto à situação precária do Instituto e quanto à necessidade de o poder público investir em mais recursos na unidade. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Alguém tem mais alguma observação? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto